O meia Rony Dias ainda não é titular absoluto no Botafogo de João Pessoa. Ontem entrou em campo aos 17 minutos do primeiro tempo, substituindo o camisa 10 Samuel. E não decepcionou. Fez as funções do clássico meia armador, daqueles que andam em extinção no mundo da bola. Certamente, deu um grande passo rumo à titularidade. Tanto que foi o responsável por cobrar o pênalti e fazer o gol do Belo contra o Águia de Marabá. Tudo bem que os pessoenses amargaram a derrota por 2 a 1 em casa. Mas Rony Dias foi o principal destaque do jogo de ontem no estádio Almeidão. A gente que joga depende muito do bom resultado. Estava indo tudo bem, graças a Deus pude fazer um gol. Estava conseguindo jogar as bolas para os meus companheiros, tentando segurar essa bola com tranquilidade. Mais paciência agora. A gente quer que o grupo vença, que o grupo ganhe. Estou aqui para ajudar e agora é ter paciência e tranquilidade. Na próxima partida, tentar reerguer de novo o campeonato e tentar levar para os últimos 3 jogos.